Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a contar os números de 1 até 10! E olha só que mãozinha tão linda hoje eu trouxe aqui para vocês, que foi feita pela Luana, Luana Ardes. Vai lá, eu vou deixar aqui o link do Instagram dela para vocês darem aquela força à Luana, tá, gente? Ela arrasa, né? E hoje a gente vai estar contando aqui com a Mariana. Vamos lá? Então, vem comigo! Mariana conta um Mariana conta um É um, é Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Ana, viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Mariana conta um Mariana conta dois É um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana, viva Mariana É, mostra ao povo Tchau Tchau, gente